O que você acha? O cristão deve ter árvore de Natal e comemorar o dia 25 de dezembro? Vamos lá? Com base na Bíblia, armar a árvore de Natal depende do motivo que a pessoa o faz. Se a pessoa fizer com motivos pagãos, vai ser errado. E se ela fizer com algo cristão para alegrar os filhos, não tem problema nenhum nisso. Aliás, esse tema é meio polêmico, vai de cada um. Não podemos desrespeitar a opinião de ninguém. Tem pessoas que dizem que não comemora o Natal. Então fique em paz, meu irmão. Agora, em relação à árvore de Natal, para o vídeo não ficar extenso, leia a passagem em Isaías 44, versículo 9 ao 20. Amém? Na realidade, o diabo é um imitador das coisas de Deus. E ele deseja tomar o que pertence a Deus. O diabo, ele não é dono de nenhum dia, do ano inteiro. A ele não pertence o dia 25 de dezembro, assim como não pertence o dia de hoje nem o dia de amanhã. A Deus pertence todas as coisas. E pelas escrituras, não sabemos o dia exato que Jesus nasceu, para que já não viesse a existir a idolatria. Todos estão entendendo, né? Então Deus, ele já fez isso para um propósito de não adorarmos a ele somente naquele dia específico de nascimento, mas sim todos os dias do ano. Então, por que não adoraram o dia 25 de dezembro de cada ano? Está dando para entender? Aí, você vai me perguntar, aonde está na Bíblia que nós devemos comemorar o Natal? Aí, eu pergunto, aonde está na Bíblia que eu não devo comemorar o dia 25 de 12 como Natal? A resposta cabe a cada um responder. E a verdade é esta, que no passado, no dia 25 de dezembro, marcava a celebração de uma festa pagã, conhecida como Natalis Solis Invicti, que significa o nascimento do sol invencível, em homenagem ao deus Mitra da religião persa. E essa festa, ela era regada de uns dias sexuais e embriaguez. Mas, porém, no ano 440, a data foi fixada para comemorar o nascimento de Jesus, já que ninguém sabia o dia certo que Jesus veio ao mundo. Será que é pecado o cristão homenagear a data de nascimento de Jesus por ser uma data pagã? A verdade é que existem festas pagãs comemoradas no dia do nosso nascimento, do meu nascimento, do seu nascimento. Agora, por causa disso, nós não vamos comemorar o nosso aniversário? Então, é para pensar, não é mesmo? Mas, para finalizar, nós devemos celebrar o Senhor Jesus todos os dias do ano, inclusive no dia 25 de dezembro. Se pararmos para analisar este dia, é a oportunidade de estarmos juntos com a nossa família, juntos com nossos amigos, parentes. E é a oportunidade de falar de Jesus, de lembrar pelo menos uma vez no ano da sua existência, para aqueles que não o conhecem. Amém? E se quiser dar presentes, não vejo também dificuldade alguma. Aliás, esse é um momento para que você, através dessa atitude, torne isso como uma parábola, dizendo que o maior presente que nós podemos receber foi quando Deus deu o seu Filho amado para cada um de nós para nos salvar. Então, meu irmão, minha irmã, então que neste dia, agora deste ano, 25 de dezembro de 2021, seja a oportunidade de você falar de Jesus, de você evangelizar os seus parentes, amigos, aqueles que ainda não conhecem. As nossas atitudes é que farão fazer com que o amor de Cristo está nos nossos corações. Amém?